Último que se foda do ano, começando agora, episódio de número, Daniel, você conta? Ai, caramba, peraí, 17, 18, 19. Então, é isso aí, então, nosso último que se foda do ano. Esse talvez seja um dos episódios que eu vou ter mais felicidade pra fazer, pra gravar, porque vocês vão saber mais adiante que esse é, talvez, o segundo álbum que eu mais gosto do que isso, cara. Olha só! Não sei qual é a visão que você tem desse disco, a gente vai sair bem durante o programa e tal, mas hoje vamos falar do maravilhoso, sensacional, vitaminado, perfeito, cheiroso, Lick It Up. Lançado em 83. Lançado em 83, logo depois da vinda... Explosiva do Kids pro Brasil, e daquele evento mais marcante da história da banda. Evento esse que a gente não teve a menor, pelo menos eu, né? Ninguém teve a menor. Não lembro de saber que isso ia acontecer. É até legal começar por aí, talvez. Esse foi o primeiro disco do Kids, que acho que tanto eu quanto você compramos, ou ganhamos, sei lá, que seja, assim que foi lançado, certo? Uhum. No seu caso também? Sim, senhor, pra caralho, com toda a memória clara, pra caralho que eu tenho desse dia. Então, eu nunca vou esquecer desse, assim, como todo mundo já deve saber, depois de me ouvir trocentos, que se foda, o que a gente fez até agora, eu tenho um irmão muito mais velho que esse cara que trazia os discos pra casa. Ele era o roqueiro da família, tinha outros primos também e tal, meus vizinhos, mas quem tava com os discos em casa era meu irmão mais velho, que tem, sei lá, 15, 17 anos a mais que eu, sei lá. E eu me lembro claramente dele chegar em casa com um envelope de vinil na mão, que eu sabia que era um disco e tal. Ele me sentou no sofá, assim, eu nem sentei na parte da almofada do sofá, eu sentei, tipo, na parte que você apoiar a cabeça no sofá, sabe? Tipo, coisas que criança faz, assim. Eu lembro que ele mandou eu sentar, ele pegou aquele saquinho do vinil, envelopinho, abriu, puxou a capa, assim, e ele falou, olha, esse é o kiss sem máscara. E aquela foi um dos momentos mais reveladores da minha vida, assim, nunca esqueci daquilo, cara. Acho que é a primeira vez que você vê uma mulher pelada na sua frente, sabe? Tipo, caralho, existe de verdade. Assim, sabe? E ele sentou e falou, agora tenta descobrir quem é quem. Lógico que, embora hoje em dia pareça óbvio, pra mim, uma criança de três anos não era nada óbvio, não sabia quem era quem, cara. Aí ele foi explicando com o dedo, tipo, ah, esse é o guitarrista, o Vini Vincent, esse é o Eric Kahn, que é o baterista. Ele explicou um por um. E, cara, eu passei, acho que uma meia hora com aquele vinil na mão, só olhando a capa. Ah, caralho, eles estão sem máscara, bicho, caralho, 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 sabe? Era surreal pra mim, assim. Até uma coisa que, até recentemente teve, teve um especial do Kiss, na Kiss FM, quando o Kiss veio pra cá a última vez. E os caras contavam a história do Kiss e tal, e tocavam músicas, né? Aí ele soltou essa, colocou, sei lá, não deve ter sido ele que escreveu o texto, mas falava, não, porque... Aí o Kiss cometeu o pior erro da carreira, né? Tira o espaço, ele foi em 83, não sei o que lá. Ah, não. Com essa coisa que ninguém queria. Meu, deu o cu, deu o cu, cara. Todo mundo queria ver os caras sem máscara. Todo mundo queria. Todo mundo. Essa porra de país, assim, se você fosse jovem na época, se interessava por rock and roll, qualquer coisa nessa linha, você parou pra ver a Stead of Liquid Up no Fantástico, velho. O Brasil parou, cara. Então, não no Fantástico, eu não sei se eu tinha essa manha de ver, de saber que ia rolar na televisão, não. Mas, continua, continua, eu vou ter que contar a minha. Então, eu não me lembro se o clipe de Liquid Up estreou no Fantástico antes ou depois do disco chegar pra mim. Eu não me lembro. Eu sei que... O que aconteceu? O Fantástico anunciou, na verdade, que na semana seguinte, eles iam passar o clipe do Kiss sem máscara. Então, assim, na chamadinha, eu nunca esqueci disso, aparecia só parte dos pezinhos andando, sabe? Aham. Semana que vem, no Fantástico, Kiss. Meu Deus, né? Vamos revelar, né? Que lá fora vocês deviam ter visto há séculos já. É, provavelmente. E só os pezinhos andando. E aquilo foi a semana inteira, bicho. Sabe? Tinha aqueles propagandistas do Fantástico. Próximo domingo, né? Próximo domingo, sei lá. Kiss sem máscara. E, cara, era de perder o sono, sabe? E eu morava numa rua, que era uma rua de... Era um monte de moleque headbanger, assim. Meu irmão, os amigos dele. Aqueles caras que aparecem no show do Animal Eyes, né? Tipo, me dá as músicas. Uhul! Uhul! Dando um soquinho no ar, assim. O cara com os puddles na cabeça, assim, sabe? Ai, ai, ai. Os puddles brasileiros, que eram os puddles involuntários, né? Porque o cabelo era ruim, não era porque era lá que... E... Esse cabelo de chachinho, parece uma samambaia, os caras. Com os... 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 Já que o seu de... É... Com o pet do... Do veno, essas porras, já, assim, sabe? Sei, sei. Bracelete de prego. Bracelete de prego. Só os... 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 É... Os negócio de ralaquejo no braço, assim, né? Uhul! E... Cara, a semana inteira... É... Esse foi o assunto da rua. Dos amigos do meu irmão, da... É... Todo mundo que era jovem, gostasse ou não, de quem estava falando disso. Foi a semana inteira falando disso, aí... E logicamente que isso ficou mais pro... Mais pro final, quando chegou domingo mesmo, no próximo Fantástico, os caras deixaram isso até o... Usaram até o filtro, até o... Antes de passar o clipe, assim. Sim. E... Quando eu vi aqueles caras sem máscara, tipo... Meu... É... Por isso que até hoje eu não consigo ver... O clipe da Liquid Up, por exemplo, de maneira isenta. Lógico que é uma... Agora, se eu parar pra ver de fora, eu falo... Meu, que puta coisa brega, velho. Olha o cabelo dos caras, bicho. Olha os roupos. Não, não, é, não tinha. Aquilo ficava desferido, cara. Num contexto ali, não... Cara, meu... É muito foda. Cara, que foda, velho. Os caras são muito foda, bicho. Eles falam pra caralho. E... E foi a mesma coisa quando eu... Eu ouvi o disco. Assim. Eu não... Eu não acreditava, cara. Assim, eu... Acabava de ouvir e põe de novo. E põe de novo. E põe de novo. E põe de novo. Acho que foi o disco que eu mais... Como é esse vídeo... Acho que foram... Foi esse e o Creatures, cara. É, né? Eu conheço cada... Cada minúcia dessa... Dessa porra, assim. Minúcia. Minúcia. E... Sem dúvida, foi um dos momentos mais memoráveis da minha vida, assim, cara. Esse é... E pau na sua bunda se você não acredita, cara. E se você não se lembra da sua infância, eu me lembro. Azar de você, cara. Não na minha, né? De quem tá ouvindo e tá duvidando. Bom... Nossa, o que tá duvidando. Deixa eu falar da minha, então. Vamos lá. Que também, pra algumas pessoas, pode ser mentira. Pau grosso do Huawei na sua bunda. Kit de bengala, pra você. Meia hora de pau do Huawei na sua bunda com o cronômetro desligado. Com o cronômetro... Com o relógio pra trás, né? No sentido anti-horário. Olha só, Godoy. 1983. Segundo semestre. Certo? É. Estou eu lá, na casa da minha avó, por parte de pai. O meu pai tinha cinco irmãos, cara. Certo? Então, chega o meu pai com o disco na sacola pra mim, que era o novo do Kiss. Com a grande novidade. Eu conhecendo o meu pai, eu sei... O meu pai é o cara das novidades, entendeu? Tudo que sai, qualquer coisa eletrônica, ele é sempre o primeiro a ter do mundo. O cara antenado. É, não, e ele adora chegar com a novidade, aí todo mundo... Caralho, meu! E esse do Kiss, então, imagina, né? É. Aí ele chegou com o disco, cara. Eu me lembro de ver e ficar, assim, chocadaço também. Pânico, falar... Caralho, meu! A cara dos caras! Puta que pariu! E assim, Gene Simmons tava óbvio, lógico. Língua. O Vini Vincent, eu logo achei também o bagulhinho, né? O cordãozinho dele lá com a cruz. Agora os outros dois, velho, eu fiquei um bom tempo olhando. Porra, então esse aqui é mais baixinho, pode ser o Eric Car, mas o cabelo dele tá parecendo o do Paul Stanley. E esse outro cara feio pra caralho aqui, meu. Será que esse é o Paul Stanley, velho? O cara moreno. Eu não sabia que o Paul Stanley era moreno, velho. Aliás, eu não sabia que nenhum deles era moreno, porque eles tinham cara branca. Puta que pariu! Eu imaginava eles aqueles americanos, branquelos mesmo, né? E os caras tudo, meu, Rio de Janeiro, assim, sabe? Alexandre Frota. Tudo naquela... Évandro Mesquita, né? É, Evandro Mesquita, Alexandre Frota, mas quem? Delia Santana? Porra, cara, eu fiquei... A Gretchen. É. Eu fiquei decepcionado, porque eu achei eles feios, velho. Todos eles são feios, né, cara? Não que nós não sejamos, mas eu era uma criancinha. E eu tava, porra, os heróis do rock, eles são uns caras bonitões, né? Paul Stanley, você via na capa do Dynasty, ele, pô, cara, é bonitão, né? Meu, tirou a maquiagem, eu falei, pelo amor de Deus, eles são muito feios. Beleza. Aí eu dei bobeira com essa capa aí, cara. Tipo, acho que devia ser a hora do almoço. Aí fomos comer e eu deixei o disco na sala, sei lá. Quando eu pego o disco de novo, Godoy, um filho de uma puta de um tio desse meu fez um bigodinho de lápis no Paul Stanley, cara. Puta merda. Mas assim, aquele com força mesmo. O imbecil não sabia o que que... quanto custava aquilo, o que que significava pra mim. Cara, eu chorei pra caralho, velho. Porque não era assim, ah, beleza, vamos comprar outro. Não era, velho. Eu fiquei com esse disco com o bigode na cara dele, assim, por anos, né, velho. E pior, eu tentei apagar, né? Imagina você com a borracha tentando apagar um negócio de lápis na cara do Paul Stanley no... Ficou tudo branco, escroto. Fudeu a capa do meu disco. Eu acho que ainda tem. Essa capa. E assim, aí tá, o disco mesmo, as músicas, eu não tenho a memória de o que que eu achei logo que eu ouvi as primeiras vezes. Não lembro. Mas era um disco do Kiss. Até porque hoje mesmo, a gente vendo, ele parece com o Creatures, né? Ele é da linha, né? Da mesma linhagem. Ele é um gêmeo, né? Então. O gêmeo mais mulherzinha. É. Com certeza, assim, o que deve ter mais chamado a atenção é Lick It Up e Fits Like A Glunt. São as músicas mais fáceis, né? De você digerir a primeira vez que você ouve. Principalmente a Lick It Up, né? Que é aquelas músicas retardadas, né, cara? Não tem nada, né, cara? Não tem nada, né? Não tem nada. São sons organizados. Por isso chama música, né? É uma nota atrás da outra. Beleza, mas... Então, e o que mais, velho? Agora, ver o clipe, eu só vi, acho que em 86. Eu não vi na época. Não assisti isso na Globo. E ninguém tinha videocassete pra gravar isso em 83. Não sabia que existia. Eu não tinha como gravar também. Eu só... Acho que eu só fui rever esse clipe depois. Quando eu começava... Quando eu repetia em outros programas, né? Começou o som pop a passar, as coisas assim e tal. Tinha os programas de clipes, poucos programas de clipes, né? Que passavam o Rock and Roll na época. Começaram a reprisar o clipe pouco a pouco. Até que foi... Passou bastantinho até esse clipe. E eu tinha que esperar passar pra assistir. Por isso que nunca cansava. Porque era sempre, putz, era sempre na esperança de passar. Não quando... Não era, sabe? Ah, vou no YouTube agora ver o clipe que eu quero ver. Era você contar com a boa vontade dos programadores, né, cara? E... Era muito difícil isso na época. Você não tinha como gravar, não tinha como... Não tinha como ter pra você uma coisa que você queria ter, às vezes, como um clipe. Você queria rever quantas vezes você quisesse, não tinha como, né, cara? Você tinha que esperar e torcer pra que passasse, cara. É uma... É uma bosta. E... Assim... Acho que é importante falar por que o que chegou nesse ponto de tirar as máscaras, né, cara? Acho que não ficou claro isso. No fim do Critias, acho que não chegou a falar disso ainda. Acho que não, mas é assim, a confusão total, baixas vendas, desinteresse por parte de todo mundo, né? E a vontade, desculpa, a vontade, assim, imensa do Paul Stanley ser reconhecido pelo grande vocalista que ele é. Ou que ele foi. E o Dini cada vez mais mandando se fuder. E o Dini é o cara que segurava a onda da maquiagem, né, Godoy? Dos personagens e tal. O Dini era a... Era o que tava mais focado. Era o cara. Era o cara ali. Nesse sentido, ele... Pelo Paul Stanley, ele tinha tirado até antes a maquiagem já, né? Aham. Né, pelo The Elder, ele já tava com isso na... 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 Cabeça. Era uma ideia que eles tinham. Seria, assim, um choque maior ainda, né? Porque o disco já é chocante, né? Já é aquele... Ia ser muito bizarro. E, assim, eles tinham... Eles tinham tocado no Brasil, né? Estavam, inclusive, tentando pegar de volta o equipamento que ficou aqui, tudo preso, né, cara? Com a maravilha. E... E, na verdade, tem essa história que eles contam, que eles tiraram... Eles fizeram dois sets de fotos, na verdade, pra capa do Liqueira. Por isso que tava... Pelo... Também, nunca dava pra confiar na parte cronológica dos membros do Kiss. Mas o que eles dizem é que o álbum tava pronto já. Eles foram fazer as fotos da capa. E fizeram uma sessão com maquiagem. Que a gente nunca viu. É, que a gente nunca viu. E falaram, vamos fazer uma sem também, né? Eles viram assim e falaram, ah, cara, acho que tá na hora. Ficou legal. Tanto que, segundo eles, eles estavam com as roupas que ele saiu na rua, né? Ha! Tudo coordenadinho. Todo mundo de preto, só o Vinny Vincent de rosa ali. Não, acho que não, hein? Eles estavam assim... Ficaram ali a roupa de foto, hein? O relógio eu imagino que ele usa na rua mesmo, né? Relógio do Poitone. Cara, como é que deixaram passar aqui? Aquilo chama mais atenção do que a língua do Dini, pra mim. Relógio no Poitone. Relógio, cara. A mãozinha chama atenção. A mãozinha, né? A munheca. A desmunhecada, né? Assim, quando eu era criança, eu sempre imaginava situações pras capas do Kiss. Onde que eles estão? O que eles estavam falando? Todas essas coisas passavam pra cabeça enquanto eu ouvia o disco. E eu tinha toda uma história dessa imagem, que assim, se parar pra pensar, o mundo do Poitone tá atrás do Dini, certo? Eu imaginava o Poitone apertando a bunda do Dini, com outra mão. O Dini faz um... Ah! Tira a mão daí, cara! Essa cara é por causa da mão do Poitone na bunda dele. O Ricardo tá com a cara, tipo, sem verdade pro meu lado, hein, velho. E o Vini Vincent tá com a cara de... Hã? É. Você ainda tá bem bonzinho, né, cara? É, meio... Você tá bonzinho ainda. O Vini Vincent de cara de... Ah, não. O Vini Vincent com o cara de... Do mais viado que já passou por ali, né, cara? Bicha sonsa. Vou fazer altas historinhas com as capas, assim. Essa era uma que, assim, eu... Eu creio que tava piamente que tinha sido assim. Não sei por quê. Eu imaginava essa... Essa cena acontecendo. E... Você falou assim, que você deve ter o mesmo link-up da época até hoje, né? Com o bigodinho e tal. Eu tive, acho que uns... Cara, uns três ou quatro, assim. É mesmo? Porque eu tinha... Eu tinha a mania de fazer meus... Os meus discos eram meus brinquedos. Então, assim, cara, eu brincava com ele. Sim, sim, sim. É, todo fudido. O meu, se eu tiver, tá todo fudido. Cara, às vezes eu recortava a capa. Sabe? Eu fazia, tipo, bonequinho com os caras do Kiss. Sim, sim. Isso rolou também. Eu caguei vários vini. Aliás, você falando isso, eu acho que no final das contas, de raiva, eu recortei a cara do Paul Stanley pra não ter essa cara zoada na capa do disco. Acho que não tem a cara dele no meu disco. É um quadrado, assim, ó. Quadrado na capa. Puta que pariu, cara. Ah, e só uma coisa. O meu tio que fez isso, porque eram cinco, né? Por isso que eu citei que eram cinco. Nenhum deles assumiu. Tinha dois que eu suspeitava muito, mas era foda, né? Ficou entre dois ali e nenhum deles assumiu a parada, velho. E eu peguei ódio eterno por esses caras. Isso aconteceu comigo mais anos depois com o Hot The Shade, já. Ah, é? Tinha acabado já na loja da Woodstock com ele novinho. Tinha até soltando fiapinha ainda de papel recém-cortado. Aí meu cunhado, tipo, sempre zoava comigo e tal. Pegou o vinho na minha mão, assim, jogou, cara, longe. Tipo, ah, se foder, essa porra aqui. Que isso? É, tipo, como se fosse, sei lá, sabe, uma camiseta, sabe? Que se você jogar longe num... Puta que pariu. E aí? Jogou, se vira inteiro. Ah, vai se foder. Zoando, assim. Fiz o que você fez, comecei a chorar, né? Fazer o quê? Mas quebrou, rasgou, o que aconteceu? Não, amassou a capa que era novinha, né? Ah, que filho da puta, hein? Essa... Até hoje eu quero enrabar ele por causa disso, cara. Puta que pariu, né? Ai, ai, ai. Coisa da vida. Isso aí. Bom. E aí, essa basicamente é a história, tipo, de... Porque os caras concluíram, né? Que eles tinham a máscara, né, cara? Também tava na hora, tendo de mercado, também tava saturado, era... Eles queriam, sabe, fazer uma coisa que chamasse a atenção De um novo público, talvez mostrar que a banda tava se renovando Era outro tipo de música Era uma outra cena que tava nascendo agora Era tudo... Estavam mais... Mais pesados, né, cara? Depois da época do Amesk, do Dynasty Do The Elder Eles tavam indo pra um nicho mais metal, já com Creatures A ideia era concorrer com essa cena Não era concorrer mais com os Duran Duran da vida, né, cara? Era concorrer com... Meu, sei lá... Com as bandas de metal que tava vindo de fora, da Europa Sabe? Com as coisas mais... Mais pesadonas que tavam... Mötley Crüe... É, e... Mötley Crüe, na verdade, tava bem no comecinho ainda, né? Godoy Godoy Um amigo meu, o Marcel Ele me atentou pra um lance Ele falou esse negócio do Mötley Crüe Eu tentei imaginar o Kiss nessa época imitando o Mötley Crüe, né? Aí eu lembrei da Under The Gun Como que é Under The Gun? É, parece Live Wire, né, cara? Idêntico Tudo bem que é um bagulho genericão Mas é muito igual, cara É verdade, é verdade Muito igual E vem depois Falei, olha o Kiss se adaptando, cara Olha o Kiss correndo atrás dos outros de novo Mas... Na época do Kick It Up Eu acho que o referencial era mais as bandas europeias mesmo Judas, assim? É, é o que tava mais forte por lá, né, cara? Eles tavam vendo que as bandas dos anos 70 Todas tavam estando bem Indo pra um lance mais pesado Judas tava nessa Lexaba tava nessa Motorhead tava nessa Então assim, eram bandas dos 70 Que tavam chegando aos 80 No auge, na verdade Em vez de De serem dinossauros Esquecidos Ao contrário Os caras tavam Finalmente chegando no auge Scorpions, cara É verdade Scorpions virou outra banda, inclusive, né? Tipo Parece que eles apertaram o botão mesmo ali Bom, agora Troca tudo Todas tavam indo pra um Pra um Uma linha mais metálica Não a banda metálica É lógico, entendi Com um adjetivo isso aí Som metálica E eu vejo o Alicramp mais nessa onda Era uma coisa mais Era uma influência mais europeia Até porque assim Nessa época nos Estados Unidos Que tava Eu não sei se já tinha saído o Metal Health nessa época Acho que já, hein? Já, né? Acho que já, hein? Metal Health, assim, tava estouradaço Na verdade foi o disco que O Metal Health do Quatt Riot Pra quem não sabe Que foi o Primeiro álbum de De heavy metal da história Chegou ao número um, né, cara? Olha, só pra manter a nossa tradição aqui Explicando que Metal Health Apesar de ser mesmo saúde de ferro Saúde metálica É um trocadilho Com Mental Health Que é sanidade, né? Sanidade mental É, sanidade mental Então, em vez de sanidade mental É Sanidade metal Metal, isso mesmo E Esse disco fez muito barulho na época Em termos de Ele era de março Março de 83 Tava, tava estouradaço já Aí sim Esse é um disco que eu acho que Ditou muito a direção do Lick It Up Aí sim O O Motley Cruz estourou mesmo um pouquinho depois disso Depois do Lick It Up Foi a fase mais O Motley Cruz estourou depois do US Festival Depois do Shadow of the Devils Se lançaram Começou a pegar mesmo Combreu Mas fatamente pra eles Se eu quis também, lógico Estavam de olho, né, cara Nas coisas que Aconteciam Isso é óbvio E Como é que a gente pode falar das Tanta coisa, cara Demos Shows Músicas O que você quer falar? O que agora? Vamos ver Falando da capa Ah não, aquele programa Onde eles tiraram a maquiagem mesmo, né Que hoje É isso É isso Na boa, cara Ali eles estão mais feios do que na capa, né Ali eles estão mais bizarros A cara do Paul Stanley quando tira E aquela expressão dele Nossa, velho É tosco O Dini, cara O Dini com aquela carapa dele, velho O Leaky Ramp foi o primeiro disco do Kiss A se aproveitar Dessa nova invenção que era a MTV Aham É recente até então E Eles usaram Essa Essa ferramenta Pra Falar Dessa retirada das máscaras Eles marcaram uma Uma hora Que ia ser ter uma estreia do Leaky Ramp lá fora Do clipe Na MTV E Foi quando rolou, né Essa Essa retirada das máscaras A famosa Entrevista Entrevista de Sem Sem máscara Que eles até falam no Brasil e tal Como foi Então Estava muito recente ainda Isso daí, né Aham Eles acabam inclusive com Com a célebre frase Antes de qualquer coisa Nós temos que É Pegar nossas coisas Que estão no Brasil Até agora A Vini fala Please Please Todos, cara Coitados Coitados Mas então Vamos passar pro disco em si mesmo Vamos Então O O Leaky Ramp é importante falar também É o É um disco que tem Logicamente A gente vai falar disso Mas tem Um baita input Absurdo Do Vini Vincent É Vini Vincent agora Com a cara dele Com o nome dele Já circulando Que no Creatures Não tinha ainda Era meio segredo Agora Agora que Agora que Que rolou mesmo O cara Dominou total E eles viram Que ele compunha Bem pra caralho Ele deve ter destravado Várias músicas Várias ideias Que os caras Estavam meio perdidos Ou até mesmo Trouxe Semente De várias músicas Quem tem as demos Do Leaky Ramp Ou As demos Do Vini Vincent Antes do Kiss Tem muita coisa lá Que acabou no disco A gente vai falar disso Nas músicas também Mas Tem uma coisa que você falou Que é interessante Que o É Você não se lembra Do impacto Que o Leaky Ramp Teve enquanto músicas Pra você Eu Acho que por Embora seja um disco Mais Mais pesado Assim como o Creatures Foi um dos mais fáceis Pra eu ouvir Na época Eu Fiquei maravilhado Porque Talvez pra eu estar No meio Já mais Mais metal E estar acostumado Com isso já Todo mundo ouvia isso Ao meu redor Meu irmão ouvia Os amigos dele Sabe Vêm em casa Pra fazer sessões De Venom Sei lá As porras Então assim Cara Eu Eu ouvi aquilo Como se fosse Um Um dynasty infantil Assim Sabe Sim Isso Isso Chamou atenção Que todas as músicas Me chamaram atenção É isso que eu lembro De ficar Cara Não tem Não tem música ruim Nesse disco Eu sempre esperava A música ruim Chegar Os discos E aí você Eu vim e falava Cara Cadê a música ruim Do disco É Pode crer Isso Isso marcou bastante E não tinha balada Também né Não tinha respiro Assim É uma atrás da outra Tinha uma Semi Baladinha Mas não com calma Não é Não é Não é Mas eu vi ela Com uma música Mais lentinha Do disco Certo Quando chegar nela A gente fala Vamos falar De Exciter Eu não tenho Adjetivos Para essa música Eu gosto demais Cara Olha Eu gosto Mas eu não acho Que seja A melhor abertura De disco Te falei isso já Eu prefiro I've Had Enough Eu prefiro Creatures Eu prefiro King of the Mountain Todas elas Eu acho melhores Do que Cypher Eu tenho uma reação Quase quase instintiva Já repito Todos meus pelos É foda É irracional Eu gosto Mas eu não acho Para mim não chega a ser Cinco estrelas É quatro Aliás falando em Estrelas Vou fazer nesse álbum O que você fez Com Hollywood and Hell Tudo cinco É tudo cinco Então beleza Deixa comigo Essa música A gente tem que falar Durante anos Eu achei que era O Vinicius Mas não era No som É o Rick Derringer Sim Que é um Guitarrista Maravilhoso Um guitarrista Foda Canta bem Pra caralho Toca bem Pra caralho Tem coisa boa Dele Na banda Do Edgar Winter Tem coisa dele Com o Todd Rundgren Tem um monte de coisa legal Discos solo dele Que eu adoro Mas eu Porra Nem fudendo Que eu queria ouvir Ele tocando no Kiss Põe o Vinicius Solano nessa música E caralho Puta solo Qualquer coisa Que ele fez Nada a ver E o Vinicius Não gostaram Do solo Que o Vinicius Fez pra música E por isso que Ele tá lá Em vez do Vinicius Tá o Rick Derringer Mas É fácil ouvir Como seria O solo do Vinicius Na versão ao vivo Da música E sempre fazer o solo Que seria Pra estar no disco Mas não tá É que assim O estilo não é tão diferente Não cara Mesmo Mas Não sei por que Que Falou essa treta Mas já era um indício De que as coisas Não iam muito bem Com certeza Se eu viaja Meio que Sei lá Depois dos caras Verem Porra Só Davin Vincent Só Davin Vincent Vamos tesourar um pouquinho Vai Vamos botar limite Essa é a primeira De oito músicas Que o Vinicius Fez pro álbum Junto com Com o Paul Sim Que é quase O recorde Quase o recorde Só veio ser batido Pelo Bruce Kulik Do Carnival of Souls Não sei se agora No Monster também O tom inteiro Chegou nisso Não Acho que ele não chegou A fazer mais de nove Músicas não Se bem que ele fez Música pra caralho Vamos ver aqui Monster Kiss Eu sei que bastante coisa No Monster Era no tom inteiro Já te falo Uma, duas, três Quatro, cinco Seis, sete Oito, nove Dez Caralho Verdade O que não é dele São duas musiquinhas Só It Your Heart Out E All For The Love Rock and Roll Tommy quebrando As barreiras do som Cara E por falar em barreiras do som Exciter É também É um dos momentos Mais foda pra mim Enquanto vocalista Isso sim Vai cantar assim Na puta que pariu Pelo amor de Deus Isso é impressionante Cara A coisa que mais chama de ser Na música é ele cantando Sim Eu vejo uma semelhança Pequena De Exciter Com The Oath Por causa do Pretadinha É É verdade Mas é Cara Essa música é um Assim como Firehouse É o seu xodó É o seu É o meu acho Tá vendo? E o meu xodó Você criticou Você falou que É Firehouse E eu também Exciter Mas quatro estrela Tá bom Vai Menos que isso É sacanagem Porque eu gosto Pra caramba Então vamos Para a próxima música Not For The Innocent Outra música Fodida pra caramba Excelente Quando ela Nossa que foda Apesar das dissonâncias Não muito comuns Pro Kiss Mas É É outra música Que eu não sei Hoje em dia Eu não sei qual Eu gosto mais Se é dessa versão Ou se é da demo Que vazou Anos depois As duas são tão legais E a A demo Tem esse diferencial Que o Poe Strain Também canta Eu não sei se Você ouviu essa demo Já logicamente Como o Poe Strain Cantando Nunca É? Sério? Você nunca ouviu isso? Nunca Porra, velho Eu fui sujar No meu Deus Nunca ouvi Nunca ouvi Agora deixa eu Falar só uma coisa Que tem no livro O Dini falando No livro Como é que chama mesmo? Behind the Mask Que o Dini fala Você lembra da história Que ele fala? Que tinha uma banda Com vocalista Que não tinha dente Você lembra disso? Lembro vagamente Ele fala então Que tinha uma certa banda Que ele fala Que chama Hydra Ou Hydra Hydra Que tinha uma Só que ele tá confuso Na verdade é o Helix Cara Ou Helix Porque o disco deles É que chama No Rest for the Wicked Que foi lançado Esse ano Em março E o cara também Não tinha os dentes do lado Você lembra? Aquelas duas bandas É o Brian Vollmer Isso cara E eles é que lançaram O disco No Rest for the Wicked Que ele fala Que foi inspiração Pra Not for the Innocent Entendeu? Aquelas duas bandas Começam com o agacho Ele confundiu Mas eu acho que foi Porque ele fala isso O vocalista não tinha Dente O cara É só você ver aquele clipe Rock you Quando ele dá a risada De lado Você vê aquilo Os dentes faltando O cara adorava Essa música Helix é mó legal Isso Eu adoro Pra mim sempre vai ser Helix Na verdade Eu falo o tema de Helix Eu só falo Helix Porque a gente aprendeu Que é assim Mas eu acho mó metidinho Também ficar falando Só em inglês Helix Tem que dar uma Tem que botar o pé no chão De novo Uma das demos Dessa época Que Durante anos Circularam Como sendo do Kiss Era do Helix Na verdade Sim Young and Reckless Do segundo Do segundo não Que segundo Essa banda tem um monte de discos Desde os anos 70 Mas o segundo Dessa gera Que é uma banda Também que mudou Nos anos 80 Esse No Rest for the Week Que é o primeiro De uma série De discos coloridos Dele Sabe E aí depois tem Em 84 Esse disco Que chama Walking on Razor's Edge Um negócio assim Foi o primeiro que eu ouvi Da Aquela Heavy Metal Attack Isso Que a revista Metal Por incrível que pareça Detonava É Pode crer Mas A demo de Not For The End Só pra Deixar claro Acho que Talvez Uma das Se não for A demo Mais bem gravada Do que isso Que eu não conheço A versão que Que vazou Não sei de onde vazou Mas Meu O cara que tinha isso Tinha Tinha o original A Master Porque o O som é de Studios Parece do disco Caramba É Perfeita a gravação Só tem Só é mais Mais Costicão Você vê que não foi mixado Com calma E tal Mas Porra Dava Dava pra por fácil De bônus no disco Agora Se ela lançasse Ah, legal Aliás Falando em demo A Exciter A demo dela Chamava You Não é? Na verdade Era a versão Bem embrionária Dela Aquela só You E parece aquelas músicas Do Vinnie Vincent Invasion É É É que o Vinnie Vincent A gente fala sobre isso E achei legal mencionar Eu tenho essas Essas pós gravadas É meia hora de E o Vinnie Vincent E o Vinnie Vincent Chato pra caralho Agora Vamos já passar pra próxima Porque Exciter foi tocado ainda nos shows E Not For The Innocent nunca Não Exciter Eles tocaram bastante Na parte europeia da tour Not For The Innocent não Not For The Innocent Pra mim é Quatro também Tá Tá bom Quatro estrelas Beleza Isso aí Aí temos De Pirô Ou Lick Up It Como uma vez saiu na televisão Lick Up It É difícil falar Lick Up It É Lick Chup Lick It Up Os amigos e meu irmão falavam Que era Lick Chup Do álbum Lick Chup Cara Qual é o Lick Chup Do Kiss Mó legal Tem o Ketchup E o Lick Chup Né cara Tá que bosta hein Essa coisa do Do De Pirô Quem Encontrou É o Samuel Trabalha na galeria Amigo meu e tal Que é lojista lá Ano já Qual o nome dele? Samuel Nossa Entendi Celton Mello Samuel Da Da Rock In Vision Não da Rock Não Caralho Rock Machine Samuel In Time Samuel In Time É Um dia um cara Chegou lá E falou Meu Se tem que escudar Do Kiss Sem Máscara Não sei qual que é Tem vários né Ah Tem aquela De Pirô Nossa senhora Negra é foda hein E De Pirô O Cabeção Tem que ser horrível Então aí Lick Up Eu acho que a primeira Das músicas Menos é mais Do foi Stanley Não tem nada Ele fala que Isso é uma coisa Consciente Que ele queria Alcançar O hit perfeito Sendo básico O mais básico possível Pra tentar Atingir mais as pessoas E tal E fazer uma coisa Mais Mais palatável Mais fácil De fácil Assimilação Lick Up Eu acho que é o máximo Disso Junto com A Evas On Fire Não tem nada Lick Up Basicamente tem duas partes É só Acabou É que é tudo No mesmo tom Não muda nada É uma música linear Não tem mudanças De acorde Pra caralho Realmente é um negócio Basiquinho Essa também É a música daqui Que se tornou Carne de Vaca Do Kiss Quando eu ouço Essa versão Nesse texto Eu acho do caralho Até hoje Essa bateria Também que é Mais linear Possível Quadradura Não sai do lugar Mas Ouvir isso No show Hoje em dia É um porre Nossa Não dá Pelo amor de Deus Especialmente com aquela Want to get food again No meio Ai não I want you I need you Nossa Que coisa chata I want you To get food Credo né Crime Saco De como ela foi feita E o Vinnie Vincent Conta aquela história Que ele chegou Pro Paul Stanley Mostrou a música O Paul Stanley nem aí Depois ele foi Mostrou pro Dini O Dini falou Você devia mostrar pro Paul Ai ele mostrou pro Paul De novo Ai ele Nossa Nossa Que muito bem Feito Nossa É um hit Vamos gravá-la Ele Pô Mas eu já te mostrei Só que o Vinnie Vincent Também é aquele Meio Peter Cris Mentiroso pra caralho Ele fala que ele já Levou a música E falou Olha Ouça essa ideia Se chama Lick It Up E o Paul Stanley Fala que não Que eles ficaram Um tempão Pra bolar Esse Título E Esse Como se diz Esse tema Da música É O que corrobora Convertendo o Paul Stanley É que A música A gente tinha Nem letra tinha Não tinha Queira É Que ele não tinha Nada de letra Nisso Nisso Vinnie Vincent Peca Aliás Qualquer pessoa Você começa a falar Mentira Assim Tem perna curta Mesmo Uma hora Você vai Passar vergonha Por causa disso Vergonha na igreja É Perder a moral Completa É Mas Nesse Nesse contexto Do álbum Eu gosto dela Cara Eu lembro Que nessa época Ainda Nesse mesmo ano Ou no ano seguinte Não sei Um desses meus tios Apareceu com um disco Cara Que era tipo Eu não sei o que era Que era uma coletânea Parecia ser nacional Tinha um cara surfando Na capa Que tinha ali Que era a última música De um dos lados Você já chegou a ver isso? Não me lembro não Era tipo uma coisa de surf Mesmo Hollywood Uma bosta dessa O que eu me lembro É que assim Tinha tirado a máscara Nessa época Ainda era muito difícil De achar Fotos dos caras Sem máscara No começo Fora a capa do disco E Lembro que uma vez Eu não lembro Qual foi a revista Não lembro de nada Eu sei que era uma revista Bem pequenininha Parece revista pornográfica Na casa de bolso Bem pequenininha De pedreiro É de pedreiro Você caiu com a bolsa E Eu sei que Nessa Alguma dessas Dessas editoras Lançou essa revistinha De rock Música Será que boa que era E todo mundo Começou a Todos os Roqueiros do bairro Compraram essa revista Por causa de uma foto Porque assim Uma das pagininhas Dessa revista Era uma foto colorida Acho que do Dini Não Do Paul E do Vinny Sem máscara Em algum lugar Em alguma situação Na época era uma foda De ver Algo assim Era do bairro inteiro Comprando essa Dessa revista Por causa de uma foto Que isso Era colorida Na época Nossa Era só uma foto Era foto colorida Que graça Era o fim do mundo Uau Agora parece ridículo Você Foto você vem Em todo lugar Nossa Põe no Google Lick it up É Você vê como era difícil Achar uma porra assim Mesma coisa com a Letânia Tipo a Letânia Grande merda Tem Lick it up Mas na época era Não meu Tem Lick it up É lógico Nossa É Ouvir no rádio também Era outra coisa Se eu ver uma música Do Kiss no rádio Você é Porra O mundo inteiro Está escutando Junto comigo É mesmo O mundo inteiro É uma vibe universal É Verdade Hoje já se perdeu Tudo 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 Gente Até a relação das pessoas Com os discos mudaram Ninguém compra Disco Sim Não E se compra Ou mesmo assim Quando ouve Ouve pra você No fone de ouvido Sabe É tudo mais egoísta O mundo agora está assim Não tem mais essa coisa De compartilhar As experiências Mas tudo bem Você ouve o que É É É É meio Sei lá É É uma coisa que sempre falam Nós Nós tínhamos menos Mas ao mesmo tempo Nós dávamos mais Flower Porque a gente tinha Né Cara Isso era A diferença Agora Todo mundo tem tudo Mas valores Acho que eles não dão E principalmente Não Não dão atenção Para as coisas É difícil ver um De novo falando Do Gabriel lá Que todo mundo Se pressionou Com o menino Mas é difícil Achar um menino Assim hoje em dia Né cara Um moleque Novo Que tem tantas opções De entretenimento E ainda assim Foi lá E foi descobrir A discografia da banda E conhece pra caralho Verdade Hoje é mais complicado É verdade E Próxima Young and Wasted Porra Essa aí é Cinco Pra caralho Né cara E na boa Viu Com todo o respeito Ao Eric Carr Que eu amo E tudo Porra Quem tem que cantar É o Dini É muita gente Acha que no disco Quem canta é o Eric Carr Não é cara Não é É o Dini Sim O Eric Carr Cantava essa música Ouviu Porque ele pediu Pra cantar Sim Foi uma Pequena esmola Né Mas o Dini Canta ela Muito melhor Véi No começo Na turn do Lick It Up O próprio Dini cantava ainda Ah é Na turn do Animal Eyes Eu acho que começou a mudar O Lick It Up Mas tem aquela outra coisa O Dini dessa época O que que acontece No disco é foda No disco ele canta As notas agudas Pra caralho Tipo Vem War Machine Vem Young and Wasted Feats Like a Glove A versão do show É toda diferente Porque ele não aguenta cantar É Né Então aí Dá pra ver Que ele resolveu Um problema pra ele Também Que o Eric Carr Aguentava É verdade Ele berrava sem dó Mas essa música mais Mais metal do disco Talvez Mais metal E fenomenal Um metal fodaço Né cara Que não fica devendo pra ninguém Cara Bom demais Bom demais Esse riff é Um absurdo Cara Fodido Meu Fodido Vini Vincent Né cara Campeão Solo de guitarra Meu Deus do céu Aliás o solo de Not For The Innocent Também É um cara De outro mundo Né É algo que a gente não falou O solo de Not For The Innocent Ele é montado Ah é São pedaços Igual o colagem E o Vincent falou Que ele fez um solo Totalmente diferente Apostando Ele foi lá e diletou O que ele não gostou Do solo E começou a trocar A ordem das notas De tudo Ah mas é legal pra caralho Fala que O solo totalmente Sem sentido Sem nenhuma musicalidade Ele achou Ele achou terrível Mas O Dini gostou assim E deixou assim Eu gostei também Eu também Agora o Vini Vincent Ele reclama de uma coisa Porque ele fala Que o Kiss Não deixava ele Ele aparecer Do jeito certo E que a guitarra dele No disco do Kiss Não representa O que ele toca Não é mas esses solos São malucos pra caralho Também Não chegam a ser Aquela coisa Medonha Que ele fez Nos discos dele Sabe Que apesar de ser interessante De ser bacana É medonho A falta de critério dele Pra Né Pra escolher um solo Pra as músicas Pra balada E o cara O Vini é um cara Como o Dini Simons Ele tem que ser dirigido Se você deixar o cara Solto Vai sair merda É como se fosse uma É O Vini solto Sem ninguém pra segurar Ele Ele é como uma Uma Um fuzil Atirando pra todos os lados Sem parar Sem alvo nenhum Matando 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 sabe Tipo criança Velhinho Todo mundo Tipo Mata o bandido Mas mata mesmo Velhinho Mata todo mundo Você precisa Sabe Tipo você precisa Segurar Não Aponta no bandido Velho Não na criança Não no velhinho O Vini é assim O cara tem que ser contido O Dini Simons é assim também Tem que ser dirigido Pra que Funcione bem Senão sai merda É disso que o Vini não gostava Quando deixou o cara solto Saiu Foi o Vini Vista de Vejo Que não é Não é ruim Mas é extremo demais No sentido Passa na conta Aquela coisa Sei lá É que nem você Contando a piada Sei se você conta uma piada Meio forte Se for numa situação Sei lá Familiar Aí o pessoal ainda ria Aí você continua Falando palavrão Tira o pinto pra fora Não dá Vai na mesa e bate Vai não dá Tudo tem um limite Exatamente É assim Esse é o Vini Vista Esse é o Vini Vista Louco Que guarda cachorro Na geladeira Picolé de Picodog Picodog Novo lançamento É o Tragelato Nossa senhora E Mas Continuando as Músicas Próximo É o Tragadório Cara Give Me More Talvez a primeira música Rapidinha É Olha eu gosto muito mais hoje do que eu gostava quando eu era menor Eu achava ela muito chata Muito assim Eu acho que ela Ela cara Ela até Em partes eu achava ela Uma das mais infantis do disco pra mim Ah é Não Achava ela embolada É meio louca assim Com vocal exagerado pra caralho E tem aquela ponte lá Como é que é É muito maluco aquilo Pra Kiss Entendeu Ah eu acho que ela é uma Quatro estrelas também Cara Boa e tal Mas Eu não sei porque eles levaram essa música pra turnê Ela não tem nada de melhor Do que Sei lá Million to One Que nunca tocaram Eu é Eu Eu gostava dela ao vivo Pelo Pelo contexto no qual ela é inserida Ela que dava a margem pro solo do Vini Vincent Que eu achava mó legal E Ópera Não tem pouco a Itarra Até ser expulsa do palco Outra prova Era falta de noção Falta de Desconfiômetro Totalmente sem noção Mas Era muito legal pra ele tocando Essa música Aquele cara Aparece lá em casa Chega o cara com a mala Já Fica um Fica um mês Colchão Colchão enrolado Assim Que pariu Mas ela é muito legal Eu Eu gostava dela Até por ser exatamente Muito maluca Ela me dava um clima de loucura Que eu achava muito legal Ela era meio caótica Sei lá Eu achava legal pra caralho Só que era um jeito perfeito De encerrar o lado Assim Só pra caralho Pobrezinho Dora que cai Vem com a próxima All hell's breaking loose Porra Mas olha só Vamos lá Nessa aí Cara Eu acho que fez bem O Paul Stanley mesmo E o Gene E talvez o Vini De darem uma Uma modificada Porque realmente Seria um bagulho Meio qualquer coisa Só o riff O riff é legal pra caralho Mas eu É que ele Eu não sei Há uma Há uma certa Uma linha tênue Que divide Composição de arranjo Eu sempre vi Essa música Como sendo Do Eric Acho que o certo Seria ter ele A música dele Não Porque tem letra também Ele não fez letra E tem também O lance do rap É como se fosse Em vez de ter uma melodia Ter um rap Quem fez isso foi o Paul Stanley Que apesar de ser Meio constrangedor Mas na época Era bem Era bem legal Esse diferencial Até foi uma coisa Meio que Quebrou barridas Até Ninguém tinha Tinha feito isso Em larga escala Indo juntar O rock Com esse vocal Mais rapiado Era uma coisa Meio Meio nova Até Mas Não tinha saído I'm the man Ainda O Paul Stanley fala Que ele fez A letra dessa música Eu lembro dele falar isso Deve ser Porque ele vai fazer O que ali O refrão do Gene Eu imagino que a letra É do Paul e do Vini Eu falo isso Porque eu nunca Entendi bem O que os outros três Fizeram nessa música Nunca Nunca explicaram bem Assim Eu 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 A gente Dei uma Arranjada E tal E eu Eu passei o vocal De uma coisa mais cantada Para uma coisa mais Rap E tal E o O cara não gostou Mas Eu nunca Nunca vi ninguém falar Não, foi eu que fiz a letra Por isso que eu falo Cara Eu sempre Penso nessa música Pelo que falam Como sendo Do Eric Car Mas o que é do Eric Car É o riff só É o tantra É isso aí Então Eu Eu não sei O que mais que ele fez na música Se é que ele fez alguma coisa a mais Mas Ele sempre Falou dela Como se fosse dele a música Tipo A música dele É Eu vou dizer Era uma Ajeitadinha Contribuíram Mas muito mais em arranjo Do que em composição Entendeu Entendi Eu acho que muito mais A gente vai ficar aqui Só supondo um monte de coisa É É um supositório Entendeu É Isso mesmo Mas eu Eu sempre achei estranho ver os quatro nomes Assim Nessa música Especialmente Sempre achei que tipo Cara Não sei Até que ponto O que eles fizeram Foi Compor Ou foi arranjar Entendeu Não sei lá É meio vaga essa ideia Mas 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 com a música em si Eu Eu gosto muito dela Também Ela é É É É o segundo clipe do disco E acho o clipe mil vezes melhor Que o de Lick It Up E mil vezes mais engraçado Mil vezes Tudo melhor, cara Tudo mais legal Esse é um clipe Que passou bem menos Que o de Lick It Up Na época Sim Era bem mais Difícil de você ver Ah Aquela cena do Dini, cara Que ele pega Sei lá Um osso de não sei o que No chão E come, velho Tipo uma pedrada de carne E dá uma assada Assim no bagulho E come E depois daquele soco dele também Que ele nem vira pra trás Pra ver o cara Ele só É muito bom Eu gosto da hora das espadinhas Lembra da Sim, sim Espadinha Gosto nariz A expressão de Como é que fala De surpresa Do Paul Stanley Nossa senhora É zero Ele só olha Ah, uma espada E o que não dá pra entender Tem um porra De um cara Cuspindo fogo No clipe É, pode crer Que merda é aquela, cara Não pode E eu Ou pode ser Que se ele não tivesse mudado A melodia da música Ia ia ficar muito parecendo Com o Led Zeppelin Mas peraí, cara É, depois ele foi lá Mas peraí Você é o cara que mais Fez isso na vida Você é o cara que mais Chupa o Led Zeppelin Em vários sentidos Pois é Dois pesos Duas medidas É, quando é com ele Ele pode copiar É lógico Ele é o dono da bola Mas como música É muito legalzinha Pena que essa música Foi meio que Esquecida também Com o tempo É Ela só foi tocada Na parte americana Da turnê Já em 84 Na segunda parte É, isso na parte americana Da turnê Quando o Vini Foi recontratado Sim A primeira vez Mas A pena que eles nocaram Mais depois disso Que é uma música muito legal Eu também acho Essa é a Cinco Assim como A próxima Que eu acho das coisas mais Lindas Que o Chris fez na vida Também A Million To One Essa é foda Puta que pariu A Million To One That's what it will be A Million To One Muito foda Essa era A música do disco Que Todos os amigos Dos meus irmãos Gostavam Até o pessoal gostava De De música pop Que na época Era uma coisa muito Dividida Ou se era roqueiro Ou se gostava de música pop E Eu lembro que Essa é a música Que todo mundo ouvia Todo mundo queria Tem cassetinho Gravado Eu gostava dessa música Pra caralho Ah que legal Eu não sei Como que ela não Que ela não estourou Eu não sei Como que ela não Foi um hit Não sei por que Acho que eles nem apostaram Nela Ela é muito boa Pra mim Pra mim Pra mim ela é um hit Que não foi um hit Ela tem muita cara De música que toca em rádio Só que não tocou Só que não tocou Entendeu Essa música é maravilhosa Pra mim Eu vi ela como Embora não seja Mas pra mim Era uma música lentinha Do disco É Sim Se for eleger alguma Tem que ser essa Lógico E durante muito tempo Foi a minha preferida Durante muito tempo Mas não é mais Apesar de ser Cincona também Eu adoro o solo dela Curto, grosso Ele é topondo Mas cara Que o caralho Melodia Sabe Não gostei Do solo Que aquele Menino brasileiro Fez na música Rafael Rafael Apesar dele ter Porra Ele foi Ele não tocou Um negócio Nada a ver Mas ele não é Fã do Kisa Você vê Não é um cara Que cresceu Ouvindo aquilo E fez o solinho De coração É um trampo Do cara Mas essa é uma coisa Que eu acho Que é até meio padrão Pode falar Que isso é Pagação de pau Mas ninguém Toca a Vinny Vincent Como a Vinny Vincent toca Não adianta Ninguém Não adianta O cara é muito único Verdade Não tem jeito Você não vai tocar igual Esquece Diga o tome inteiro Tadinho Tentando tocar War Machine Nossa Fica feio demais Fica feio demais Não vai Mas essa aqui Perfection Isso aí Também Pode estar cantando Pra caralho Pode estar cantando Pra caralho E não tocando A música no show Só na turnê solo Dele de 2006 Eu lembro Eu lembro que eu Eu ouvi essa música Mas o ápice dela Pra mim sempre Foi o finzinho Quando sobe Sabe Eu Listen to your heart Puta que parte animal Ali a música explodia Pra mim O final Hecatombico Da música Sensacional Aquela subidinha de tom O que dá Sim 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 Muito demais E o finzinho Quando a música Eu tava baixando Tem aqueles Que eu aumentava Pra caralho Com puta medo De começar a próxima Eu também Eu ia sempre Aumentando Pra tentar ouvir Aquele finzinho Que eu achava Do caralho Isso Em várias outras Também É Mas nessa Eu sempre Eu queria ouvir Do finzinho Que eu achava Muito legal Outra música Vini Vincent Também Com o Paul Também Até agora Todas tem Participação do Vini Até agora Todas são do Vini Vincent Ou com o Dini Ou com o Paul E a próxima Não A próxima É Fits like a glove Fits like a glove Serve como uma luva É Então Cai que ser como uma luva É E essa aí Não tem Vini Vincent Na composição dela Essa é só O Dini É E aí tem uma coisinha Que eu gostaria muito De falar Pela primeira vez Alguém vai escutar Eu falando isso Pode ser que alguém Concorde Alguém já tenha percebido O Kiss Toca essa música Errado Todo guitarrista Que entra no Kiss Pra tocar Inclusive o Paul Stanley ao vivo Toca o riff Errado Você já viu isso Qual o riff Vamos lá Aí vai ter gente falando Nossa Daniel Você é chatinho Vai tomar no olho Do seu cu Se você não gosta Dessa minha parada Mano Porque eu sou assim mesmo Presta atenção O riff da música É Esse Que é Mi, Sol e Lá Os caras não fazem Eles tocam É verdade Só repete Ele só repete Me dá uma raiva Godoy Esse detalhezinho Não ter E o Paul Stanley Geralmente ele tá olhando Pra câmera né Quando ele toca esse riff Com a guitarra lá no pé E tocando errado E com aquela cara De Ah E aí entra Bruce Ciculic Tocando errado E não é que tocando errado Fala Poxa Eles não entenderam Não Eles não escutam Eles não põem o disco Pra ouvir Por isso que eu falo Que esses caras Eles não são fãs da banda Nós somos Eles não Eles não sabem De que disco é Eles não estão interessados Eles nunca põem Essa merda pra ouvir E se ouvem Não dão atenção Porque eles não escutam Um negócio básico desse Cara E o próprio Gene Que fez a música Não deu um toquinho né Oh É diferente Acho que nem ele sabe Porra então né Isso eu sempre quis falar E nunca teve ninguém pra ouvir Agora tem Essa é das que Das que mais duraram também né Essa durou muito Essa chegou a ficar Deu um monte de shade cara Essa chegou a ficar inconveniente Até né cara Essa chegou It's like a club Falava Ah essa não Essa de novo não Mas é do caralho né Ela foi longe cara E o Gene nunca cantou Nem perto Disso aí Acho que ele nunca berrou Tanto no álbum Assim quanto Nessa música né cara Aquele Gritão É que esse é um Gene Cometa Halley né cara Passa a cada 80 anos Assim Ele nunca faz a mesma coisa Em No palco né Não tá O solo é tão bom Que eles colocaram até No No começo do No exposed né Aquilo é muito bom Muito bom Muito bom Vinicent no talo Solo muito massa Essa também Essa é cinco pra você né Cinco E tem Vamos lá prof Fala aí Da Grande frase Do meio da música Ah And when I go through her É Nossa E Por que Quando E quando eu entro nela É como uma Uma faca na manteiga Uma Uma faca A hot knife A faca quente A cara fica no forno Lá assim ó No fogão sabe Esquentando 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 E Eu vi o Thrubana Thrubana Durante Anos Eu achei que era Thrubana O que é esse Thrubana Que ele faz Agora vamos para A pérola Perdida E esquecida E renegada E maltratada Do disco Dance All over your face É verdade É uma pérola Esquecida Eu adoro essa música Também É um climão Né cara Mas Essa música Assim Ela ganha você Também com o tempo Quando você passa A uns detalhezinhos Ela Eles são a diferença Os soquezinhos sutis Os Tandaram Essa música também No Na época Ela era meio que a música Chatinha do álbum Para mim Ela A mais chatinha Sim Mas Conforme eu fui crescendo E amadurecendo E fui vendo as As qualidades Que ela tinha Para a cara Era tão boa Contra as outras Sim E Simas Mandou bem Sozinha Saber que ele tentou Copiar Larger Than Life É chato Porque não tem nada a ver Realmente Passou longe Mas eu gosto muito Dela Cinco estrelas Para mim Sim Também Acho que é uma das músicas Mais esquecidas Do que isso Acho que Nenhum Os fãs Mais fãs Se importam com ela Verdade Infelizmente Quando falam dela Metem o pau Eles consideram ela Da linhagem De Murder in High Heels Boomerang Infelizmente Há um Há um abismo De distância Entre uma Tensa Love Your Face Isso é uma Murder in High Heels Por favor de Deus Então E eu sou o cara Mais crítico Daquelas músicas Inclusive Essa é a outra Que é só do Dini É a outra única Essas duas São as que não tem O dedo do Vinnie Vincent Na composição A gente nem falou Da demo Da Fritz Like a Globe Clássica Ah tá É verdade Tudo desafinado Bom Vamos passar Para a última Que é O meu xodózinho A minha também Era a que eu mais Era a que eu mais Ovia na época Sabia É né And on the eighth day É o mais infantil do disco Acho Pode ser Cara Mas ele é bom Pra caralho Desde o riff Do começo E o O refrão E o solo Essa música Essencialmente Essa música Essencialmente É do Vinnie Vincent Claro É o Boys Are Gonna Rock Melhorada Se vocês procurarem No U-Toba Deve ter lá Boys Are Gonna Rock Demo Demo Porque então Quando ele lançou Boys Are Gonna Rock Ele tirou tudo Que ele já tinha usado Aqui Só deixou o refrão Basicamente É mas que não é A mesma coisa Aqui não Não tem nada a ver É outro clima E o O refrão é diferente Na verdade assim Ele Ele fez um Frankenstein Com o Vinnie Vincent Invejo depois Ele Ele pegou as partes Que ele não usou Na And on the eighth day Mas que estavam Na demo original dele Fez uma outra música Com o mesmo nome É uma coisa meio É verdade Frankenstein E on the eighth day Basicamente Já existia Com o Vinnie Vincent Na época do Warrior Que era a banda dele Antes do Kiss Assim como outras músicas Que acabaram depois No Vinnie Vincent Invejo no primeiro álbum E essa é a música Que você mais vê Que ela tem semelhanças Com a demo Ela veio pronta já Com o Vinnie Vincent E o Dino deu uma garibada A gente trocou o refrão Deu uma coisinha ali Outra ali E virou uma outra música E ganhou um crédito De composição Mas a música é mais E essa Essa foi a desculpa Que eu usei Quando eu tinha o Kiss Cover Kiss com Z Que eu fazia o Vinnie Vincent E eu queria cantar uma música Aí eu cantava essa no show Porque Essa é do Vinnie Vincent Olha, veja bem Ele já trouxe Ele só não cantou no disco Porque os caras não deixaram Porque na verdade Tinha que ser ele Então aí eu cantava no show Era da hora Da hora, meu Da hora, meu E essa também Nunca rolou ao vivo, infelizmente É, infelizmente Tem muita gente que acha ela bem boba também Eu discordo Pra mim é 5 A do B Que é classe A É Exatamente Eles tocaram a metade do álbum ao vivo Tem Exciter Liquid Up Shaming and Wasted Gimme More All Heals Breaking Loose É Difícil Like a Glove Seis músicas ao vivo Não, não está certa Não está certa A ordem não está certa Pra mim Eu acho que foi meio mal feito Assim Por exemplo Gimme More Poderia estar no lado B Entendi Sacou? Vou te falar em ordem Nós não falamos do produtor, né, cara Esse cara tem que ser citado Que é o Michael James Jackson Isso aí Mesmo do Creatures Sim Esse cara Eu não sei porque Ele sumiu Ele foi tragado pela terra Ninguém sabe Onde ele anda O que ele faz O que ele fez depois O que ele fez antes Ele só existe pra fazer Dois álbuns do Kiss E sumir Pode crer Até chegaram a falar sobre isso Em algum programa desses Falaram que O que a gente mais queria Entrevistar Era o Michael James Jackson E o Vinny Poncia Ele sumiu tanto Quanto o Vinny Vincent O Michael James Jackson E É uma pena Esse cara é muito bom Ele fez os dois Os dois álbuns Que são os Os mais importantes Pra mim, entendeu E o cara Apenas sumiu E o Killers, né E o Killers também Lógico É verdade É que Quitters e Killers É quase a mesma época Então Os dois num só Sim É verdade Ele fez o Killers também Tem um cara que Apenas sumiu É Não sei porquê Não sei onde ele anda Eu não conheço nada Que ele fez Além do Kiss Nem eu Nem eu Estranho, né Mas fez E fez direitinho O que fez É Muito bom Muito bem mesmo Então e A Ator do Lick It Up Acho que foi a Foi o primeiro ator Desde o Unmasked A passar pela Europa O primeiro show Foi em Portugal Eu sempre brinco O Paul Stanley Realmente Já falou várias vezes Que foi no Paraguai Eles não dão a mínima Pra isso Pra Portugal Pra ele é a mesma coisa Acho que foi no Paraguai Algum lugar assim Eles sempre contam Que o show Foi divulgado Com um monte de fotos Da banda Com máscara ainda Ninguém sabia Que eles estavam Sem máscara Então eles Tem aquele vídeo Do show Desse de Portugal Que dá pra você ver Na cara da molecada Assim Que eles são meio De bunda Os caras Eles meio Que porra é essa Que isso Os tio Tocando as músicas Do Kiss Que que é isso Tem um show Que os fãs Filmaram Até que são Legais Valem muito Como Conta muito histórico Se você é fã De que você gosta De sentar E ver coisas assim Você tem que ver isso É legal pra caramba Mas em termos de material Filmado De maneira profissional Não tem quase nada Que é uma pena É mesmo Mas é melhor ainda Que o Asylum Que não tem nada É Nada Isso é uma pena mesmo Acho que Uma TV filmou Uma ou duas músicas E só Parece tudo Piratão De fã De plateia A não ser que o Kiss Também tenha Isso guardado Acho que Até devem ter Deve ter Mas Não tem chegado Até nós É Agora aqui Quantas vezes Você já não ouviu Pessoas falando Poxa Mas o disco Do Kiss Sem maquiagem Não é o Unmasked? Nossa Eu já ouvi isso Tanto Até o Lars Zurich Você lembra Você lembra disso Não? Não, não lembro Não Teve um especial Do Metallica Na MTV Há muito tempo atrás Que era um game show Em fãs E a banda Era Dois caras da banda Versus dois caras da banda Passou aí passas do Metallica E perguntaram isso? Perguntaram Qual o primeiro álbum do Kiss Sem máscara? Lars Unmasked? Nossa Manja muito E o Kirk estava com ele Ficava Não, não, não Não sabia Não, não fala Não, não Aí ele falou O Metallica Ok Damn it Man Eu quase liquei É que o único fã Do Kiss No Metallica É o Kirk Mesmo Ele sabia O Jason Também era Ele gostava Pra caramba Jason é bem Gene Simmons Mesmo Então assim Mas Em termos de Nick It Up Acho Acho que é isso aí Só a saída Do Vinnie Vincent Que a gente não comentou Era bom falar Por que que saiu Saiu porque Ele é um puto Um cara estranho Não, mas ele deu Ele deu problema Acima de tudo Pôs Stanley É Desde o começo O Vinnie Vincent Entrou na banda E o Pôs Stanley Deixei isso bem claro Até naquele Exode nos comentários Pra quem ouviu O saco de ver O comentário de áudio Do DVD Ele fala Depois ele fala Vinnie Vincent Entrou no Kiss Por default Default Of Gene É um trocadilho Com default Todo mundo sabe Na era do computador Padrão 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 Estava lá Entendeu Default Que é a culpa Que é a culpa Do Gene Ele fala assim Nossa senhora E o Gene O Pô nunca Nunca se bicou Muito com ele Mas teve uma história De eles saírem No braço Não teve? Cara Nunca me lembro de sair Do braço Mas O que ficou Foda Foi um No braço No tapa Esses dois Ai Minha unha quebrou Eu acho Cara Duas Duas bichas Da banda Tinha que dar isso Duas bichas Geniosas Da banda Não cabe É foda Dois Só há Só o lugar Para um Richie No Kiss Não para dois Os caras Era ego Quando tem dois caras Os dois são muito talentosos Os dois sabiam Que eles eram muito foda Ficava essa coisa Tempo de autonomia Sendo Sendo laser Do olho Dos caras Faíscas constantes E Acabou também Que o O Vinicius Sempre se recusou A assinar o bendito contrato Até hoje eles falam disso O Vinicius Nunca foi um membro Oficial do Kiss O Vinicius Sempre se recusou A assinar o bendito contrato É Só fez o disco inteiro Mas membro oficial Ele não foi não Tá bom Beleza Ego Egon Lembra do Egon Dos Ghostbusters Quando fala ego Sempre vem aqui Tupete Enrolado Loiro E E o O Vinicius Fala Que ele Que o Que eles tratavam ele Como era empregado E colocavam ele Em hotéis De baixa categoria Encheado Ah o Matthew John Fala a mesma coisa Né De Era um hotel É um Era um hotel Frequentados por Prostitutas E viciados Ele sentia Sabe Um Um velho Muito mal Por estar nesse Nesse ambiente Tão pesado E os caras não davam uma coisa Com melhor qualidade Pra ele Melhor qualidade de vida Melhor Melhor condições De trabalho E no fim Ele não topou Assinar esse contrato E acho que até hoje Eu não sei se eles arrependem Disso ou não Entendeu Mas Oficialmente Ele nunca foi membro do Kiss E A tour começou Do Likiramp Ele fez a tour da Europa Assim que acabou Ele foi posto na rua Estava muito ruim o clima Não tinha mais coisas Pra fazer Da parte americana Da Da turnê Não conseguiram Ninguém a tempo Pra Super lacuna dele Chamar o cara de volta Ele acabou a turnê E saiu fora de vez É E é estranho Porque assim Na época que ele saiu Na verdade Ele Ele não falava mal Do Kiss De jeito nenhum Ele falava Em termos amigáveis Tem uma entrevista dele De 86 Que ele fala bem Dos caras Eu tenho várias coisas Guardadas da época Recortes de De revista E Ele nunca fala mal Do Kiss Ele nunca fala Que foi uma bosta Nunca fala Que os caras Eram filhos da puta Isso Isso Veio bem mais pra frente Bem mais Era uns 90 já O que ele processou Desculpa O que ele processou Os caras Do Box 7 Que merda que deu Então Na verdade O Vini processou Quis diversas vezes É que sempre Por Até naquele livro Quis Album Focus Tem um comento Só disso Que é bem explicadinho É uma coisa Meio Meio complexo até Tipo o cara Tem que saber Termos de Advocacia Pra entender o bagulho Assim Porque ele queria Salpins Mas Nunca ganhou Nunca ganhou nada Sempre acharam Totalmente improcedente Cara Não faz nenhum sentido Isso Tudo que ele pedia Cara Meu Não tem sentido Ah mas Não faz sentido Sempre A justiça Dava ganho Pro Poe e pro Dini Sempre Sempre foi assim Ele tenta 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 e morre na praia Então assim Quer dizer que No fim das contas Nesse ponto Talvez o Dini O Ponto seja um certo mesmo Basicamente O Dini O Dini Veja coisas Onde não Não existam Mas ele precisou Quis-se Umas duas Ou três vezes Sabe Ao longo dos anos Caramba Eu sei que da última vez Que faz pouco tempo Foi a vez que ele mais se fudeu Porque Eu não sei qual que foi O O que ele tava pleiteando Na época Mas Eu sei que ele perdeu Aí ele falou Ah Tudo bem Quando você perde Mesmo que você Você Assim Você acaba tendo que pagar O que a outra parte Gastou É verdade Pra se defender É pra se defender Quando você perde Quando julga Que o que você pleiteava Era injusto Ele falou Cara Eu não tenho dinheiro Aí o juiz Falou assim Não Tudo bem Então assim Você recebe Até hoje Das coisas que você fez Com o Kiss Porque assim Não importa com o contrato Ou não Ele fez música Era pro disco Cada cópia que vende Ele ganha Ganha um pouco Então assim Olha Você vai perder Deu os seus royalties Deu os seus royalties Do Kiss Até Até que tudo Que você Até que tudo Que eles gastaram Com você Seja pago Aí você volta a receber Caralho Então tá explicado Por que ele tá Por que ele tá meio Aparecendo aí De vez em quando Vendendo guitarra De novo E as As coisas que eu soube Do Vini Vincent Recentemente São bem Desencontradas Os caras Daquele Decibel geek Sei Santa paciência Daqueles caras O cara é meio que Vizinho do Vini Vincent Pelo que ele falou Ele mora Mesmo Numa área E eu falo Cara Ninguém Ninguém vê o Vini Vincent Não tem Não tem como Falar com ele Ninguém 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 acessa o cara Aí Eu falei com o Bob Rock Esses tempos atrás Ele veio tocar aqui Com Alcatraz O Bob Rock Que era o batera Do Vini Vincent Invasion Que não é o mesmo Produtor Do Metal Era o Rambo Na verdade Parece o Rambo O Bob Stanley Segundo a revista metal Rambostan Rambostan Você é o Rambostan Ele me falou Tipo Cara Eu até Visito ele as vezes Mas ele não gosta Que eu visite ele Eu gosto Que as pessoas Tentam entrar em contato Com ele Ele tá gordo E Velho Careca Careca não Mas Ele tá careca sim É peruca É então Ou seja Tudo que acontece Com todo mundo Numa boa Mas ele é louco Tem uma pessoa Que faz as coisas Pra ele Tipo Compras Porque ele não sai De casa Nossa Dava um puta De um seriado Que agora Essa semana É de Trunk Aquele lance Que é uma questão De honra Pra ele Trazer O vira Onde que ele falou Eu quero ler Eu não vi Aquele blog Dele Eu não sei se foi No blog Ou se foi No rádio Ele tem Programa de rádio E assim Ele tá Ele tá Cada vez com mais Poder Nessa Nessa ceninha Metal Ele trouxe o Jake Lee De volta Ele trouxe o Jake Lee De volta Do limbo Tá em turnê Já com a nova nova dele Que é o Red Red Dragon Cartel Em janeiro E assim Isso foi Graças a ele Ele montou Aquele The Winery Dogs O Billy Sheehan O Richie Cottsin E o Mike Quartneroy Que os três Estavam meio que Sem bandas Sem nada Juntou os três Não Toca junto os três Vai Faz uma coisa legal Ele tá Tendo o bom certo Ele falou Cara A próxima coisa Que ele quer agora É o Vini Vincent Que ele acha injusto Um cara tão Foda Esse final Ele não quer Que o cara Seja esquecido Ele quer ver o cara De volta Ele quer Então ele tá Ele fez um apelo Tipo Vini fale comigo Entre para comigo Eu quero falar com você Eu quero saber onde você tá Saber como você tá Ele tá tentando Entendeu Ele falou que é meio que Ele quer Quer fazer isso como Próximo grande desafio dele Ele quer fazer Vamos ver se ele Se ele tem sucesso Ninguém teve até agora Talvez ele tenha Saber Nossa Depois da Depois da época dos cachorros na geladeira Não sei de nada É É que Vini na verdade Assim O Vini tem muito medo Agora das pessoas Do que as pessoas podem fazer com ele Na verdade Por todas as merdas que ele fez no passado Pode crer Sabe roubar dinheiro de fã Olha Vai sair um box set meu Daqui a Três meses Manda dinheiro Tá Isso é horrível E teve um ponto Você vai receber o seu Puta que pãe Que merda Aí teve aquele Aquele famoso caso Do cara do Shameless Se não me engano Que ele roubou a música do cara Não Esse cara Era muito Muito fã dele Ele tava ajudando Naquela 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 convention tour Que ele apareceu maquiado Fazendo base É Pra entender Essa porra Aí E eu Eu vim e falo Olha Você é tão meu fã Cara Beleza Eu tô vendendo a minha guitarra Da época do Lick It Up Aham Sei lá Minha Flying V Você quer comprar Lógico Que puta fã seu Então beleza Se eu te trago A grana é sua Beleza Tipo 4 mil dólares Sei lá Uma coisinha Aí O cara O cara Fui encontrar com o Vini O Vini deu o 15 pra ele Pegou a grana Saiu fora Quando o cara abriu Era outra guitarra Nossa Era outra guitarra Sim O cara Essa outra loja Comprou na loja Na hora É desespero Deve estar na pior Total Ele Ele usava cartão de crédito Dos outros Na época dessa Ele esquecia a carteira Na hora de pagar a conta Enquanto eu comia aqui Mas puta Tá no hotel Carteira Desculpa O tempo todo Agora uma coisa Ou ele pode estar em casa Tocando guitarra Pra caralho Mais ainda Ou ele pode ser aquele cara Que meu Nunca mais pegou na guitarra Enferrujou total Fica em casa Assistindo TV Ou sei lá o que O que é uma coisa Que pode acontecer fatalmente Jake Lee Por exemplo Tá enferrujadinho É mesmo? Eu não vi ele tocando ainda não Assim Você vê que dá pra Dá pra ele voltar Falta de prática mesmo Ele dá uns errinhos Que ele não dava antes Tipo Cara Jake Lee De 85 Não faria isso Talvez o Vini Seja a mesma coisa Há uma diferença Entre Entre estar Enferrujadinho E estar Em Inutilizável Imagina a banda Peter Vini Mais quem? No baixo Fica difícil Até falarem Alguns aqui Mas São pessoas Que a gente conhece Não sei até quem é É Então assim Como fã Queria muito O Vini de volta Queria muito O Vini Mas queria ver O cara de volta E bem É Se for pra ficar Pagando micão Aquele cara Que não Tá com os cachorros mortos É lógico Sabe aqueles Cara que não Toca as notas Nem no tempo Certo? Toca tudo Meio atrasado Assim Aí não dá Mas como Ele se tornou Uma incógnita Ninguém sabe Do cara Como que ele tá Ou o que ele pensa O que ele toca Ele não fala com ninguém Vamos ver se A sua família Vamos com a sua família E tal E Nos vemos ano que vem Pra mais Pra mais Arrancarrabos E vamos começar Esse ano bem Esse ano Se você é funduqui Se prepare Para muitas brigas É isso aí Você vai ouvir falar De que esse ano Não vai ser mole Tá certo Então falou Então valeu Um abração Um abração Falou